O que é o CT? CT meado. Aí eu jogou. Que susto do caralho, filha da puta fudida. Que susto do caralho, velho. Que susto, velho. Meu Deus, velho. Ah, compre a minha, velho. Não vou pagar pelos rios vocês, não. Aproveite. Que susto do caralho. Caralho, velho. Quem, vem dele! Olha aí. Então, vamos fazer só.